Tá aqui ó Bora catamuruku já Tá lá Tureba Nisso a água tá morna Olha a água pão morna Que leitinho morno Por causa que Não trouxe uma garrafa não Tá onde? Eu vou buscar Vai dar leite com sal nisso Descato do profissional aí Quatro horas Vai buscar Essa água mesmo que eu tô acessando Tá lá embaixo também Esqueci Eu trouxe caixa Eu trouxe caixa Eu trouxe caixa Eu trouxe a caixa E aí 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 Obrigado.